O Cruzeiro buscou informações sobre a possibilidade de tirar Rodrigo Moledo do Inter. No entanto, a Raposa ouviu que o zagueiro pretende permanecer no clube gaúcho. O camisa 4 é peça importante no grupo de Mano Menezes. Atualmente, Moledo é o reserva imediato de Vitão e Mercado. Ainda assim, é quem mais atuou entre os três. O jogador de 35 anos é um dos seis colorados que esteve presente nas 11 partidas da equipe na temporada. Em oito delas como titular. O zagueiro é um jogador querido no vestiário e conta com a admiração do treinador. Já foi capitão do time na ausência de outros jogadores. Tudo isso influenciou para renovar com o Colorado no final do ano até o término desta temporada. Moledo está na terceira passagem pelo Beira Rio, iniciada desde 2018. É o jogador com mais partidas pelo Inter no atual grupo de Mano. E aí torcedor? Gostaria de ter Rodrigo Moledo com a camisa azul celeste ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.